O que é que está acontecendo? É que é o que você está fazendo? Por isso, eu quero dizer que você não quer dar a mão de Seren! O que? A gente não tem que ser um homem de setembro. Não é um homem de setembro? Não, eu sou Maki-se. Maki-se? Não parece nada, mas não me lembro. Papo onde está? Vão deixar de ir agora se lembrar. Para Paris ou para Londres. É a Akia-Bara. Você não era o dia de ontem. Sim, então... Por que. Hoje com pouco mais tranquilo. Há que verás! Oh... Jôsseu? Jôsseu? MAKISE CRISS A LEGENDE CRISS Jesus, que eu não sei se faudra ele Ai certeza Não é 거의 de Cristina Não, nunca nunca fales Você não sabe Se ommas parece que ri ases an組 Вот um braço Quem e quem é? Esperanto Você é capaz de saber Porquê eu conheço meu nome no seas Tchau, 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 Tchau. Ah, então... ... Ah... Eh? Ah? Nanda, Imano? Ixagurase, kai? Ixagurase, nao ka? Un... Um... 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 O que é isso? O que foi o que foi? Eu só pedi o seu lugar. Ele disse que está aqui. Ele disse que está aqui. Ele disse que está aqui. Ele não está chamando de ninguém. Eu não tenho certeza de que ele me chamou. O que é isso? Euzy. Não foi. Por que ele veio me encontrar? Porque ele não quer ir me encontrar. Eu não tenho certeza de que ele não me encontraria. Eu me lembrei de falar que você sabia que estava falando. O que é isso? Elas é o IBN-5100. E... o que é o Cel? Você não era doente. Ele era um espai de Seren! Ele era um espai de me matar! Eu pensei que era uma coisa assim! Eu acho que você está fazendo um cara de matar! Qual é a cara? Desculpe. Você... Você está se cansando? Você está se cansando. Você está se cansando. Você está se cansando. É, eu não sei se é tão grande, mais não se vê mais de mim. ... 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 Sim, eu não sei o que eu não sei. Você está vendendo um cara para mim? Eu só tenho um problema com o IBN-5100 e o CELUN. Eu só tenho um problema com o CELUN. Não, não é. Você tem um problema com o CELUN. Você tem um trabalho com o CELUN e o Time Machine, que você tem um trabalho com o CELUN. Beleza, se você tem um problema. Ah, não sei. Eu não tenho a importância com a Time Machine. Eu acho que você encontrou a IBN 5100. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Em uma igreja? Sim, sim. Ah! Oka! Ah! Kyoma-san! Olá! Luca-co, como é você? E aí, o que foi que você fez? É? O que é isso? É o que você fez? Eu sempre falo para você! S... Desculpe! Mas, quando eu estou com medo, eu estou com medo. Quando eu estou com medo, eu vou fazer isso. Eu não posso ajudar! Não, não. É, é verdade. Não vou ter cuidado com isso. Ei, você tem o que você está falando de dois juntos? Eu não sei. 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 O que é o que você faz? Eu estou dizendo o fato, Cristina. Não é um homem de Japão? É um homem de Japão. Mas, Luca... Eu vou falar com o seu pai... Espere! Não, não, não! Pronto! Você quer que seja apresentado? Bem? Por isso que você não pode apresentar, você não pode apresentar. Eu não estou aqui para te apresentar para te apresentar aqui! Para te apresentar, você não pode apresentar 10 minutos. Você não pode fazer nada. Aquele... O que... Você é o Makise Kuriça, o ex-presidente. Sim, tudo bem, tudo bem. Obrigado, Makise. Eu sou o Urshibara... Eu sou o Duka. Obrigado. Qual é você? Eu sou o Duka. Eu sou o Duka. Eu sou o Duka. Eu sou o Duka. O Makise é muito grande. Eu não posso ver a diferença. Então... O que é o Duka? Eu sou o Duka. 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 O que é isso? O mundo O futuro? Vou cá Eu posso mandar A unha É É Ficou É É É É É Não, não. Ah, tá bom. O父, muito rápido, muito rápido! от è in área da só sócar sóladas aí Ah, é isso aí. É muito difícil. O que é isso? Elas são as lancas do Rio. Eu acho que o Haro foi um filho que foi feito para Luka. Então, eu não acredito que ele era necessário. Mas... Será que ele sumou o dinheiro para Luka? Hahahaha... Peraí... Peraí... Não... Ocave é o nome do Rio. O Haro foi o nome dele. E... ... Eu sou o Hon Honho. Okabe Rintaro, que é o nome que me mandou a fazer? Você não pode ver isso? Não se preocupe, The Zombie! Quem é o Zombie? Você está bem, mas você está bem. Você também é o meu amigo? Por favor, por favor, venha com a Ruka. É? Eu... Essa garota é muito jovem. O... o pai? Por favor... O... Ah... Então, o povo hôn, você tem alguma coisa para mim? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto